O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou que o partido entrou com uma representação no TSE para anular votos de 59% das urnas eletrônicas no segundo turno, segundo um laudo técnico contratado pelo partido. O partido conclui, afirma ainda, que Bolsonaro deve ser apontado como o vencedor da eleição, já que ganhou nas urnas consideradas válidas pelo PL. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, decidiu que o processo deve incluir também o primeiro turno, quando o PL conquistou a maior bancada na Câmara dos Deputados, com a eleição de 99 deputados federais. Caso a coligação de Bolsonaro não acrescente os dados solicitados, o ministro afirmou que pode indeferir a petição inicial. Assunto para os nossos colunistas, Josias de Souza, Walter Maiorovitch, que me acompanham aqui hoje. Um ótimo dia aos dois. Josias, como assim só vale para o segundo turno? O primeiro turno que o PL fez essa bancada tão grande e teve todo o sucesso, e aí as urnas funcionaram bem e elas só não funcionaram no segundo turno? Bom dia. Muito bom dia a você, Diego. Bom dia ao professor Walter. Parece brincadeira, né, Diego? O Valdemar se transformou num instrumento da manipulação do Bolsonaro. Eu diria para você, Diego, que não é que o crime não compensa, a questão é que quando o crime compensa, ele muda de nome. E no momento o crime se chama Jair Bolsonaro. O presidente vive em estado crônico de criminalidade, ele já não preside a República, ele se dedica agora a presidir impunemente a organização criminosa do golpismo. sabe que não vai conseguir virar mesa, não vai conseguir reverter o resultado da eleição, mas ele insiste na pose de vítima de uma grande fraude do sistema para se manter politicamente vivo. E nesse penúltimo lance, o Bolsonaro usa o PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, como cúmplice. Ele opera para criar uma atmosfera capaz de prolongar, pelo menos até a posse do Lula, a efervescência das ruas. Isso inclui esticar o cerco antidemocrático aos quartéis, prolongar o bloqueio ilegal de rodovias. Nos últimos dias, essa ação ganhou contornos terroristas, com tiros, queima de postos de pedágio, destruição de veículos. Em termos jurídicos, a representação protocolada pelo Valdemar, no TSE, flerta com dois crimes. Primeiro, a litigância de má-fé é quando alguém recorre à justiça, se valendo de argumentos viciados com objetivos escusos. O vício da petição do PL é a mentira sobre as urnas. Todo mundo sabe que não tem problema nas urnas. E a finalidade de escuso é a fabricação de uma instabilidade política. E, no outro, o outro crime é a incitação da violência. O Valdemar, nesse consórcio criminoso com o Bolsonaro, está incitando a violência nas ruas. E o Valdemar é só um elo da corrente de transgressão que o Bolsonaro está arrastando pela conjuntura. Essa corrente inclui o pedaço das Forças Armadas que o Bolsonaro chama de minhas, o agrogolpismo, a milícia digital, uma legião de inocentes úteis que estão aí fazendo o papel de idiotas nas ruas. O Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, ele expôs o Valdemar ao ridículo, no instante em que ele deu 24 horas para que o ex-mensaleiro inclua nessa sua contestação as urnas do primeiro turno. São as mesmas urnas que foram usadas no segundo round, só que a diferença é que, na primeira rodada, o partido do Valdemar fez governadores, elegeu a maioria dos senadores, elegeu 99 deputados federais, e esses 99 deputados federais vão dar a ele as maiores fatias do bolo na partilha dos fundos partidário e eleitoral. Agora, o problema, Diego, é que não basta ridicularizar o Valdemar. É preciso impor a essa organização criminosa comandada pelo Bolsonaro os rigores da lei. O grande problema é que o crime vem compensando no Brasil. E o Bolsonaro, como a gente disse, está operando impunemente, Diego. Antes de ouvir o professor, deixa eu só colocar aqui na tela a nota que o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, emitiu ontem à noite. O Josias falou um pouco para a gente, eu também mencionei essa nota, não é? Na verdade, é o despacho, o documento que ele logo depois emitiu, logo depois que foi apresentada essa peça do PL, falando que as urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar, ou seja, acrescentar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições no prazo de 24 horas. Publici com urgência assinou Alexandre de Moraes, o ministro que preside o TSE.